Fala meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos e maravilhosas, pessoal. Eu quero só rapidamente aqui falar pra vocês. Eu dei uma sumida aqui do canal, uma semaninha, mas eu já tô de volta. É porque eu fiz uma cirurgia e estou em recuperação. Certo, Renanzinho? Mas nós estamos de volta agora com tudo. Jamais. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar o quê? Se você investir R$200,00 em fundos imobiliários base R$10,00, quanto renderia? Turma, nós sabemos que na Bolsa de Valores você pode hoje investir com R$10,00. Tem fundos aí, quando a gente fala fundos base R$10,00, são fundos que justamente estão aí na casa dos R$10,00. Então, você que tá aí e quer começar a investir, que tem uma grana parada no teu banco, não vai fazer igual a maioria dos brasileiros colocar na poupança, turma. Não faça isso, a poupança não rende nada. A poupança perde pra inflação. Então, você que já tá de olho, inclusive nesse momento que a Bolsa de Valores diz, ah, não vou investir, tá barata, tá gente? Tem fundo imobiliário que tá barato e que tende a subir. É nessa hora que os grandes estão de olho. Então, se você tem R$200,00 agora no teu banco, fica até o final aqui do vídeo, que você vai poder começar sim a investir em fundos imobiliários e eu vou te mostrar como fazer em poucos meses, você vai começar a comprar esses fundos base R$10,00 sem precisar tirar R$1,00 do teu bolso. Vamos lá, turma. Olha só, vamos colocar aqui uma notícia que nós trouxemos. Olha aí, a maioria dos brasileiros gasta mais do que ganha, diz estudo da Neon. Poxa vida, volta pra cá. E é verdade. Eu tenho certeza que você aí que tá aí, muitas vezes já gastou dinheiro com coisas que você se arrependeu. E tem pessoas, Carol, e não tem problema nenhum, tá, meu amor? Comprei uma moto, parcelei, me arrependi, comprei um carro. Turma, tá tudo certo, agora vamos mexer nisso aí, vamos mudar. Certo, turma? Então, vamos falar mais uma notícia aí na tela da CNN, olha lá. Maioria dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Volta pra cá. Não sou eu que tô falando, tá aqui na CNN. Então, vamos fazer essa construção da nossa reserva de emergência? Né, pessoal? E os fundos imobiliários são muito bons. Por quê? Carol, mas por que eu deveria investir em fundo imobiliário? Veja, quem quer uma renda passiva, turma, a longo prazo? Quer ganhar aí dividendos, quer ganhar, né, mensalmente uma grana no bolso? Tá olhando pros fundos imobiliários. Por quê? Porque eles pagam aluguéis isentos de imposto de renda todos os meses na sua conta. Então, é um investimento. Muitos brasileiros estão, inclusive, crescente, muito grande. Mas, pessoal, preste atenção, a renda variável. Então, poxa, eu tô começando, não tem problema, vai devagar, vai conhecendo. E a gente sabe que é uma renda variável, tá linkado aí a bolsa de valores. Turma, tem fundo imobiliário que você pode somar aí, pode fazer até uma carteira, custando menos que uma Coca-Cola de dois litros, Renan? Poxa. Poxa. Menos de dez reais. Menos de dez reais. Aí não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você não investir, é porque quer ficar pobre. Você fica comprando um monte de cervejinha e, pô, vamos investir. Né, turma? Não, não vou comprar cervejinha, eu trabalho. É. E vira mó festa, né? E não quer investir. Você tem um vizinho, a família, o churrasco. E esquece de investir. Então, tá aí. Então, né, pessoal? Eu trouxe aqui cotas de fundos imobiliários com os valores menores aí que dez reais. Então, eu trouxe dois fundos. Vamos colocar aí no investidor dez? Olha o primeiro, é o CPTS11. A gente vê aqui a cotação. Hoje, oito reais e vinte e cinco centavos. Esse fundo não sobe, fica ali na casa dos dez reais. A gente vê um dividendo de pago ali nos últimos doze meses, onze e cinquenta e oito por cento. Ou seja, pagou bom dividendo nos últimos doze meses. O PVP ainda abaixo de um. Hoje, zero vírgula noventa e três, mas está abaixo de um, mostrando desconto perante o valor patrimonial. A liquidez diária é excelente, tá? É um fundo negociável na Bolsa. Tem gente pra comprar, tem gente pra vender. Isso é importante. Nove vírgula vinte e um milhões e tá variando para cima. Doze vírgula oitenta e dois por cento. A gente vê aqui quem faz a gestão é a Capitânia. É um fundo do tipo papel. A maioria dos ativos atrelados à inflação. A gente vê aqui tem trezentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e seis aqui cotistas. E tem uma taxa de administração de um vírgula zero cinco por cento. Pagou o último rendimento de zero vírgula zero oito centavos. Olha lá o valor patrimonial também. Dois vírgula oitenta e cinco bilhões. A gente vê os dividendos, que muito me importam e vou pra você também. Veja lá, paga, né? Tem momentos ali de queda, quando a gente vai explicar isso, mas olha lá. Ele paga, tá pagando mensalmente, olha lá. A gente vê aqui no site, tá vendo? Olha as datas aqui de pagamento, são mensais. Tá bom, turma? Olha lá, quinze de junho, vinte de maio, dezessete de abril, né? Volta pra cá. Antes de falar o próximo fundo, Renan, que aqui também é um fundo muito comentado, eu vou te mostrar quanto você teria se você tivesse investido duzentos reais nesses fundos, tá, gente? E quanto mais tempo você investe, melhor é. E lembra, reinveste os seus dividendos. Carol, caiu meus dividendos aqui, caiu o meu aluguel aqui na conta corrente. O que eu faço? Reinveste. Pode ser nesse fundo? Você vai decidir. Pode ser em outro? Pode. Mas, turma, reinveste. Tá legal? Então, a gente trouxe aqui o CPTS11. Carol, mas por que ele tem momentos ali que ele cai um pouco o pagamento, né? Porque depende muito da taxa selic e da inflação. Se a taxa selic, veja bem, a maioria dos ativos é atrelada à inflação. Se a inflação tende a cair, ele dá uma caída. Agora, Carol, não vale mais a pena. Vale, por quê? A inflação não vai cair absurdamente. A taxa de juros para aqueles fundos que têm ativos atrelados à CDI. O CDI também não vai cair, não vai despencar repentinamente. Então, sim. Na minha visão, sim, é um bom fundo. Não é recomendação de compra, tá certo? Estude, mas os fundos vão continuar. Tem fundo de papel bom e barato por aí. Ainda, tá, turma? Agora, vamos falar um próximo fundo imobiliário? Fica até o final que nós temos também um presente muito interessante. Ainda mais para quem quer se aposentar. Ainda mais para quem quer se aposentar. Fica até o final. Se aposentar bem, com grana no bolso, fica até o final. O próximo fundo, pessoal, é o VGHF11. É um fundo muito comentado também. Vamos falar dele um pouquinho aqui no Investidor 10? Olha lá. A cotação hoje é R$8,83 hoje. Fica ali variando na base 10 também. Pagou o dividend yield ali de 14,03%. Um dividendo alto. O PVP está abaixo de 1 hoje em 0,95. Tá descontado. Liquidez diária R$5,50 milhões. E variando para cima, 9,53%. A gente vê aqui. É a Valora Head Fund que faz aqui a gestão. A gente vê a taxa de administração 0,90% ao ano. Olha lá, né? O último rendimento pagou 0,09. Tem um patrimônio aí de 1,53 bilhão. Também é um fundo do tipo papel. Tá certo? A gente vê aqui os dividendos. Na barra azul. Paga, né? Tem momentos de mais alta. Mas continua pagando aqui os cotistas. Remunerando quem é cotista desse fundo. Turma, volta para cá. Com menos de R$10,00, Renan. Dá para você ter, investir. E no futuro você vai investindo, investindo. E ter renda passiva. Em fundos bons. Tá bom, turma? Se fosse fundo ruim, eu entenderia não investir. Mas um fundo bom abaixo de R$10,00... Tem fundo bom. Para você começar a montar sua aposentadoria agora. Exatamente. Vai pensar. Viu, criatura? Vai estudar e investir. Porque é ruim. Ficar sem grana no bolso é ruim. Ainda mais na velhice. Aí você reza para eu investir. Sem dar. Então, ixi, mas aí tem que... Ninguém aqui herder, hein? Então, vamos abrir aqui uma planilha de investimentos em fundos de base 10. Olha lá, pessoal. Aqui eu vou colocar o VGHF11. A gente está aqui na tela. E aqui do lado eu vou colocar o valor da cota desse fundo. Está certo? Olha lá. Esse valor eu gosto muito de acompanhar pelo site do Investidor 10. Para mim, um belíssimo site. E aí você também vai encontrar o pagamento do último dividendo de cada fundo, né? Esse valor, ele significa que para cada cota, olha lá, você receberia esse valor. Por exemplo, aqui no VGHF11, a gente vê o último pagamento. Ele rendeu 0,09 centavos, como eu falei. E aí, olha lá, pessoal. E se... Vamos combinar aí que você investiu apenas uns R$8,33, certo? Você querer que te trouxesse 4 reais de rendimento é querer quase que 50%, tá, gente? Que é quase real aí em qualquer lugar do mundo. Então, vamos aos cálculos aí no caso do CPTS11, por exemplo. Vamos falar dele aqui, olha. O valor da cota, 8,25. E rendeu no último pagamento 0,08. Certo, Renan? Certo. E aí você tem R$200 no banco. Então, vamos considerar que você comprou 24 cotas do CPTS11 e 24 do VGHF11. Aí a gente vê aqui, olha lá, se todo mês, durante 5 meses, você comprar 24 cotas, a gente vê aqui, você teria 120 cotas de cada um dos fundos. E é aqui que a mágica do investimento infinito acontece. Vamos voltar para a planilha? Olha lá, se você tiver 120 cotas do VGHF, isso te dá um rendimento de 9,60, tá, gente? Que é suficiente para comprar uma nova cota aí do fundo imobiliário, sem precisar tirar do seu bolso. CPTS11, com 120 cotas, ele te dá um rendimento de R$10,80. E aí você poderia comprar todos os meses uma cota a mais, sem precisar tirar do seu bolso, a gente coloca os cálculos aqui para você. E claro, né, que aí com o tempo você pode começar, volta para cá, começar a investir em outros fundos, né? Você tem R$200 no banco, tem gente que vai começar com R$10,00, depois com R$50,00, depois com R$200,00, mas apenas comece como a gente sempre fala. Tá legal, turma? Então a gente fez os cálculos, certo, Renan? A gente trouxe aqui quanto renderia com R$200,00 no seu bolso, em fundos de base R$10,00. A gente tem aqui a assessoria do Investidor R$10,00, que é um belíssimo site para trazer as contas. Também a gente colocou as contas para você aí na tela. Está na hora de começar a investir. Certo? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece um grande beijo de luz para você. E aí O que é isso?